Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, na vigésima semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Rute, no capítulo 1, e nos diz assim No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país. E um homem de Belém da Judá foi morar nos campos de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Entretanto, morreu Elimelech, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus dois filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orpha, a outra Ruth. E ali permaneceram uns dez anos. Depois morreram também os dois, Maalon e Kelion, e a mulher ficou só, sem os dois filhos e seu marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moab para sua pátria com as duas noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Orpha beijou sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe, olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai com ela. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moab, acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Regressaram a Jerusalém quando começava a colheita da servada. Amados irmãos e irmãs, esse texto traz algumas nuances que talvez a gente que não entenda muita coisa não compreendamos muito bem. Aqui nós estamos percebendo uma mulher estrangeira. Ruth, segundo o texto, é muito claro para nós. Ela, na verdade, era uma mulher moabita. E moabita, que vem da parte de Moab, eram pessoas consideradas estrangeiras, era um povo estrangeiro. Aí você vai dizer assim, qual o problema de ser estrangeiro? Então, cada nação costumava ter o seu Deus. Então, um povo estrangeiro é um povo que cultua um Deus que não é o Deus de Israel. Não é o Deus que nós seguimos. Então, usando esse fato, essa mulher era uma mulher pagã. Uma mulher que idolatrava. Uma mulher que tinha crenças equivocadas. É nesse caminho que a gente vai pensando. E o que acontece? As coisas vão acontecendo na vida. O marido dela morre. Ela poderia ficar na sua terra. A nora dela diz, olha, volto para a sua terra, fica à vontade. E aí Ruth faz uma grande profissão de fé. Que ela diz assim, Não me insistes para que te deixes. Para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Amados irmãos e irmãs, Que profissão de fé linda da parte de Ruth. Ruth agora desejou abandonar o seu Deus, a sua fé, a sua crença, talvez, no nosso contexto, equivocada, para poder agora seguir o verdadeiro Deus e o único Deus. Ela, de fato, agora quis largar toda uma vida. E a nossa grande pergunta poderia ser, Deus vai aceitar? Ela não é estrangeira? Ela não é pagã? Deus não tem limites. Deus não limita aqueles que desejam, de fato, se aproximar dele. Então, com efeito, nós achamos que Deus pertence a um grupo específico. Nós achamos que Deus só age em determinadas pessoas. Ah, porque aqui tem uma raça eleita, só esse povo e ponto. A gente não pode acolher quem vem de fora, quem quiser vir não pode vir. Enfim, isso não é assim que Deus age. De fato, para o amor de Deus chegar, não existem barreiras, não existem limites, não existem obstáculos para que o amor de Deus, de fato, possa chegar. Essa leitura deseja chamar a nossa atenção em relação a isso. Como Ruth, possamos também largar as nossas idolatrias, as nossas falsas esperanças, falsos deuses, falsos sonhos. Aquilo que, de fato, nós vamos colocando na frente de Deus, vamos largar tudo isso. E, assim como ela, abramos o nosso coração para poder ir de encontro à vontade do próprio Deus. Ok? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também desta sexta-feira. Até já!